Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Minha goza, non via, não me quer! Só por quê? Minha goza, non via, não me quer! Só por quê? Minha goza! Minha goza, non via, não me quer! Minha goza, cansa, 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 cansa Faça o èro nela que ela gosta Transcrição e Legendas Pedro Negri